Olá, internauta! Eu sou Thalita Requeira e trago agora as manchetes do dia na Rede Claré de Comunicação. Quem está em busca de oportunidades de trabalho, é bom ficar atento aos novos concursos públicos abertos na região. A Prefeitura de Piracicaba abriu hoje três concursos com 55 vagas. E as oportunidades são para cargos de nível fundamental e superior. O edital do concurso você encontra na página da Concesp. Em nossos telejornais você vai ver a maior feira do setor de joias folhadas da América Latina. A Joias 2011 acontece até sexta no Centro de Eventos em Nimeira. A feira lança tendência de acessórios para a próxima estação. Aqui em nosso portal de notícias você encontra no link vídeos uma reportagem especial sobre voluntariado. Você vai conhecer uma jovem que é uma voluntária do conhecimento. Ela criou uma biblioteca que funciona todos os dias e a qualquer hora do dia. É bem interessante. Acesse e divulgue esse projeto. Outras notícias você encontra nos links ao lado. É o jornalismo da Rede Claré sempre perto de você.